É a mais tensa, é a prova do beijão, é a prova do beijo, o Mionzinho vai ter que identificar quem é a Débora através do beijo Quem aí na plateia quer beijar o Mionzinho? Ó os caras, tudo eu Os caras? Seu de alguém pra beijar o Mionzinho Vem cá você, vem cá, vem cá você Ô louco, bicho Como você chama? Gabriela Gabriela, vem cá, Gabriela, você vai me agradecer, Mionzinho Ô louco, Mionzinho, tá bem, hein Primeiro beijo, vai, primeiro beijo Primeiro beijo Nossa, que louco, bicho Ô louco, bicho Show com tudo Beijo o número dois Esse foi o um, dois Dois, ó Ah, o Mionzinho Agora o número três Olha aí o número três Vai com tudo agora Nossa, que maravilha O Mionzinho, que sucesso Ô Mionzinho pegando na nuca Você é mó safado Mionzinho Número um, número dois ou número três Porque nosso tempo tá acabando Vai Um, dois ou três Vai, Mionzinho Põe um, dois, dois Número um Você acha que foi o número um? Vem aqui, número um Veja de novo a número um Pra você ver se ela mesmo Vai Vai Nossa, já chega assim Já chega a coisa O que é isso? O que é isso? Peraí, peraí O que é isso? O que é isso? É que é isso? O que é isso? O que é isso, Mionzinho? O que é isso, Mionzinho? Caralho, o que foi isso, Mionzinho? Era a mulher do Mionzinho? Foi a mulher do Mionzinho que veio? Acho que era a mulher do Mionzinho, Deus Eu não sei, eu só vi a longa Nossa, é mais brava que a Angélica Era a menina dele mesmo, cara Sei, velho Tava ali atrás, velho Apareceu lá de baixo Eu não sei, eu vou lá ver o que aconteceu Desculpa Era uma brincadeira Tá acabando o nosso tempo Muito obrigado A gente fica por aqui Sábado que vem tem mais Trazendo pra você uma proposta De humor inteligente Positivo Com uma pegada diferente Fica agora com o Álvaro Ganeiro E eu vou ver o Mionzinho O que aconteceu Pelo amor de Deus